Se você sabe soma de fração, você sabe resolver isso daqui. Esse 3, eu vou reescrever aqui pra você ver. 3 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, menos 4 elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, a gente faz o que com a base? Inverte. O inverso de 3 é 1 terço. Faz o que com o expoente agora? Negativo fica positivo. O inverso de 2 é o que? Meio. O expoente negativo fica positivo. Olha só, por que o inverso de 3 é 1 terço? Qual é o denominador do 3 aqui? É 1. Então, o inverso dele vai mudar de posição. É 1 terço. O 2 é a mesma coisa. Já expliquei isso pra vocês. Menos. Agora, aqui dentro do parênteses. O denominador do menos 4 aqui é 1. O negativo aqui continua. O inverso de 4 é 1 quarto. O expoente negativo fica positivo. Agora, 1 terço elevado a 1. 1 terço. Meio elevado a 2. É 1 quarto. É meio vezes meio. 1 elevado a 2 é 1. 2 elevado a 2 é 4. Menos. Aqui, ó. Menos 1 quarto elevado a 1 é menos 1 quarto mesmo. Nem precisa já esse 1 aqui. Faz a regra de sinal. Menos vezes menos. Mais. Se fosse um 2 aqui, teria que desenvolver. Antes de fazer a regra de sinal. Mas como é 1, não altere nada. Mais 1 quarto. Agora, observe o seguinte. Antes de sair fazendo o MMC, essa fração e essa fração tem o mesmo denominador. Então, eu posso pegar aqui 1 terço mais 1 quarto mais 1 quarto. Conserva e soma 2 quartos. Dúvidas até aí? Agora, aqui eu posso fazer pelo MMC ou pelo macete da fração. Vou fazer pelo macete. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4, 4. Mais 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. 12 avos. Tem isso lá? Mas dá para simplificar. Aqui por 2. E aqui por 2. 10 por 2. 5. 12 por 2, 6. É difícil? Alternativa de Deus. Dúvidas? É isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Ganatra. Tchau. Tchau. Obrigado.